7 centímetros a mais que o Carlos. Aí, deixa eu fazer a continha, tá certo? Eu vou fazer a continha. O Beto, B de Beto, né? Ele mede 7 centímetros a mais. Então, é 123 mais 7, ó. E dá o quê? 130. O Beto mede 130, né? Centinho. Agora, o Luiz mede, mede a mais, e mede 15 centímetros a menos do que o Luiz. O Beto, não, coloquei foi no Beto, é aqui, 130. Agora, o Beto mede 115 centímetros. O Beto mede 130 centímetros, né? E o Luiz mede... Não, tia, eu falei 115 no Beto. Isso eu tava achando estranho. O Beto é 115 centímetros mesmo. Por quê? Porque é 123 menos 7, tá bom? 123 menos 7, viu? Ficou desse jeito aqui, ó. Viu? A tia escutou 130. Aí, a tia tá rolando aqui a resposta é diferente, viu, ó. Carlos, ele mede 25 quilos e mede 123 centímetros. O Luiz pesa 23 quilos. O Luiz pesa 23 quilos. E mede 7 centímetros a mais do que Carlos. Então, se ele mede 7, é 7 mais 123, dá 130 centímetros, né? E Beto pesa 3 quilos a mais que Carlos, que dê o quê? 28 quilos. E 15 centímetros a menos que Luiz, que é o quê? 130 menos 15, que dá o quê? 115, tá bom? Gente, a resposta é assim, ó. Se eu te fizer bem direitinho, a gente não vai dar tempo nem terminar o conteúdo hoje, tá bom? Porque segunda-feira eu quero começar com divisão, tipo, com atividadezinha lúdica, viu? Aí, vamos pra próxima. A sexta questão, gente. Corrigiram vocês? Deixa eu ajeitar esse aqui, 115, tá? Horrível. Eu já corrigi. Pronto. Fizeram aqui, ó. Quem fez, coloca ok aí no chat. Não liga o microfone. Coloca ok aí no chat, que a gente vai. E eu vou apagar e fazer a próxima questão. Que a gente vai encerrar tudo hoje. Viu? Posso apagar aqui? Digita, gente. Digita, por favor. Pronto. Vou apagar. Pronto. Aí tem assim. Sexta questão. Essa sexta questão, ela é mais complicadinha, né? Deixa eu ajeitar aqui a câmera. A sexta questão, ela é mais complicadinha. Tem assim, ó. Para atravessar o rio, apenas dois viajantes podem atravessá-lo simultaneamente. Quer dizer, ao mesmo tempo. Eu posso falar como foi que eu consegui fazer isso aqui? Deixa a tia ler. Tá certo? Deixa a tia ler. Aí você fala, tá bom? Deixa a tia ler. E o peso máximo que o barco suporta é 140 quilos. O barco, vamos colocar aqui o que a gente tem de formação. O barco só aguenta 140 quilos. O peso do viajante da camisa azul, vou colocar aqui, azul, é o que? E o da camisa verde é 50 quilos. E o da camisa verde é 70 quilos e o da vermelha é 100 quilos. 70 quilos e o da camisa verde? 100 quilos. Vermelho é 100 quilos. Da verde é 70 e da vermelha é 100. Pronto, né? Vai assim. Só aguenta, só pode ir dois por vez e o barco só aguenta 140 quilos, tá bom? Ele não aguenta mais do que isso, não. Aí como é que a gente vai fazer? Ah, me diz a tua resposta, como é que tu fez? Eu coloquei vai o de 50 e o 70 quilos e volta o de 70. Aí vai o de 100 quilos e volta o de 50, então atravessa junto com o de 70. Pronto, é assim mesmo, viu? Ó, eu vou copiar na louça e vocês copiem aí no caderno de vocês. Eu vou deixar vocês copiarem. Me ajuda de estar aqui na minha cama. Chate, agora é só escrever, viu, Ado? Viu, ó? Ô, tia, eu posso ler o que é que eu botei? Oi, amor. Eu posso ler o que é que eu botei? Pode, pode ler, viu? Pode ler. Primeiro vai o viajante de camisa azul e camisa verde, que 50 mais 70 é 100, 120. Em seguida, o viajante de camisa vermelha com 100. Muito bem. Gente, alguém mais quer falar? Pode falar, meu amor, pode falar. É pessoal, né? Cada um fez de uma maneira diferente. Pode falar. Eu coloquei assim, camisa azul mais verde, 120 kg. Volta do outro lado, camisa azul, 50 kg. Passa a camisa vermelha, 100 kg. Volta a camisa verde, 70 kg. E passam juntos mais uma vez, camisa azul e verde igual a 120 kg. Não, olha, cada um teve uma maneira diferente de atravessar. Essa resposta aqui, ela é pessoal. Você que tinha que tirar lá na sua lentezinha, como é que ia fazer? É ok, aqui ele tá trabalhando o raciocínio lógico de vocês, tá certo? A física não, a física é a matemática aplicada. Ela só é forma. Fórmula por cima de forma. Você não vai aprender outra coisa nem de forma. E saber como aplicar a forma. Mas na matemática, a matemática, ela tem muita lógica, tá certo? Às vezes você sabe resolver a questão e não sabe a formulazinha. E dá certo. Aqui, nessas questões que são muito trabalhadas, a lógica. O que a atividade vai fazer pra fazer a tabuada de 2 a de 9 no caderno? É, no multiplicação. Sabe por quê, meu amor? Porque segunda-feira, o restante desse mês e o começo de setembro, nós vamos ver só divisão, tá bom? E a divisão, ela requer tanto a tabuada de multiplicação, como ela requer a multiplicação em si, como ela requer a subtração. Aí, pra vocês, que acho que vocês já viram divisão no ano passado? Vocês viram? Eu já. Já, mas dessa vez vai ficar um pouquinho mais complicado. Aqui vocês vão ver divisão exata, divisão inexata, tabuada de divisão, termos da divisão, operação inversa da divisão, tá certo? E isso requer muito detalhamento. Aí a tia vai mastigar bem, mastigadinha. Vamos fazer várias continhas de várias maneiras, pra vocês assimilarem, tá bom? Pra não chegar no próximo ano com nenhuma dúvida. Porque no próximo ano vai ter divisão por dois e três algarismos, tá bom? Lá no quociente. Aí se torna mais complicado um pouquinho. E a gente já tendo uma base boa, pro próximo ano não fica nada difícil. Vou colocar aqui, do jeito que tá no livro aqui, aí vocês copiam, tá bom? Quem não fez, pode copiar. Na primeira tabuada, deixa eu colocar, começar lá de cima, tá bom? Então, fica melhor. Ó, na primeira travessia, vão os viajantes os viajantes com 50 quilos e 70 quilos de massa. Ó, na primeira travessia vão os viajantes com 50 quilos e 70 quilos de massa. Pronto. A primeira dupla foi. Tá certo? Começamos a travessia. Né? E volta os 50 quilos e volta apenas um deles. e volta apenas um deles. Que desembarca. Copiem até aqui, quando vocês tiverem ok, eu copio o resto, porque tem mais, tá bom? Aí eu vou começar daqui de cima de novo, porque fica muito mais baixo. A gente tem que colocar outra tia? Ou é só pra quem não fez? É pra quem não fez. Isso daqui é pra quem não fez. A gente vai ter um pouquinho de paciência e pode ter tido uma criança que não tenha conseguido fazer e vai copiar agora, tá bom? Vamos ter paciência e respeito pelo outro, viu? Quem fez não precisa pagar, não. É só se acalmar um pouquinho, esperar um pouquinho pra o outro colega que não fez quiser copiar, tá bom? Primeira travessia. Vão viajantes com 50 e 70 quilos de mata e volta apenas um deles. Que desembarca novamente no lado que ficou. Desembarca novamente. Posso apagar, né? Aqui? Posso? Não, tia! Não! Tenha calma! Tenha calma! O que eu tô fazendo ainda? Sim, mas tenha calma, não precisa gritar, não. Quando você terminar de copiar, é só dizer ok, hein, chat? Eu vou copiar o resto. E eu terminei. Vou apagar, vou começar copiar o restante, tá certo? Aí, desembarca, né? Novamente. Desembarca. Novamente. Desembarca novamente ao lado do que ficou. Do que ficou. Na segunda Na segunda travessia Na segunda travessia o viajante O viajante com 100 quilos vai e desembarca. vai e desembarca. Copia que a tia vai só mais uma um parágrafozinho pra tia copiar. O viajante aí tem assim na segunda travessia o viajante com 100 quilos vai e desembarca. Né? Pronto. Aí eu vou copiar o restante e falta o último viajante voltar. Quem terminou de copiar aí coloca ok, tá certo? Porque não vai apagar não. Vai esperar vocês copiar, se preocupem não. pode apagar, né? Posso apagar, né? Pronto. Vou apagar. Pronto. Aqui, ó. Pronto, né? O viajante a última frase. O viajante que havia ficado volta e busca e volta e busca o que ficou. o que ficou. Na terceira na terceira os dois primeiros os dois primeiros voltam voltam no outro no outro lado do rio. Aí terminou. Viu? Aí quando terminou de copiar fecha o livro e abra um caderno. Certo? Aí vocês podem fechar o livro e abrir o caderno. Já são nove e dez então a gente passa, né, gente? Pessoal, é nove e vinte. Só dez minutos. Dá pra gente corrigir o caderno. Pronto. Eu posso começar a correção do caderno. Ok, né? Pronto, né? Eu tento todo mundo copiar direitinho. Cada um fez o seu e quem não conseguiu fazer, a tia pegou e escreveu aqui na longa, tá bom? Pra todo mundo ter o mesmo direito de participação, tá bom? Vou apagar. Unidade de massa mais usada é o quilograma ou quilo. O quilo, né, ele serve a gente compra arroz, compra feijão, compra macarrão, compra carne, né? A gente mede a nossa massa através do quilo também, né? São os mais usados, né? O centímetro, né? O que o... Aí tem outra que é o... As mais usadas, né? Que é o quilo, né? Que a gente mede as massas mais ou menos, né? E tem a tonelada que o quê? Que mede os pesos maiores que uma tonelada, tá bom? Uma tonelada refere-se o quê? A mil quilos. E tem a grama, né? Às vezes a gente vai comprar grama, alguma coisa de grama, né? Às vezes a gente... Aquelas especiariasinhas, né? A gente comprou pro grama. Castanha, geralmente vem no saquinho pequeno de grama, né? Às vezes você compra de meio... De grama, né? Aí eu já tinha a grama pra gente ir no banheiro. Tá certo. Aí tinha a grama, tá certo? Aí tem o grama, né? Que é a medida também muito utilizada, né? Gente, e tem também a miligrama. Qual? O que que a gente usa que é miligrama? Vocês se lembram que que é usada miligrama? Qual é o produto que é utilizada miligrama e que a gente vê muito? Míquidos. Hã? Miligrama. O quê? A tia não ouviu. Miligrama, qual é? Tia, eu acho que é... Tipo, água, suco, essas coisas. Não, aí é litro. Grama tá em remédio. Aí seria milímetro. Aí, ó, o líquido é litro, mililitro. Mas grama tem os remédios, né? Tem remédio que é o quê? 500 miligramas, né? Tem remédio que é 750 miligramas. A miligrama está no remédio. Nos comprimidos que vocês têm em casa, que os pais têm em casa, vocês percebam que é através da miligrama, tá bom? Então, quando o médico passa a receita, pra gente, pra vocês, né? Eles passam líquido, né? Mas quando é pra um adulto, eles passam através do comprimido, que é medida através da miligrama, tá bom? Então, aí vamos começar. Complete. A. A. É o que é aqui, gente? Na primeira. Na primeira. A. Vocês colocaram o quê? Balança. 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 A balança é o instrumento utilizado para medir a massa, tá certo? Quando a gente vai na rua, que geralmente tem balança onde? Nas farmácias. A gente mede na balança, né? Mas quando você vai pedir, vai pesar pesos muito grandes, tem outro tipo de balança, mas é denominado balança também, tá bom? Gente, né? A balança é o instrumento utilizado para medir a massa. A. A. Qual é? Ah, tá aqui. Um quilograma corresponde a quantas gramas? Um quilo corresponde a quantas gramas? Vocês colocaram quanto aí? De vocês? Mil. 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 Mil gramas. Mil. Sei, né? Ó, meio quilograma. Meio quer dizer a metade, tá certo? Ó, meio quilograma é igual a quanto? Quinhentas gramas. Quinhentas gramas. Quinhentas gramas. Mais quinhentas gramas, forma mil gramas, não é? E é o quê? Um quilo. Né? Que eu quero dizer o quê? Que mil quilos, se a gente for pegar o mil quilos e dividir por dois, vai dar quanto? Quinhentas gramas. Então, quinhentas gramas é a metade de mil quilos. Agora, a D aqui, ó. D. Dois pacotes de quinhentas gramas dá quantos quilos, gente? Dois pacotes de quinhentas gramas dá o quê? Um quilo. Um quilo. Um quilo. Dá um quilo, que é o quê? Mil gramas. Eu tô só explicando, tá certo? Não precisa colocar desse jeito, não. Agora, a E. Quatro pacotes de quinhentas gramas dá quantos quilos? Dois quilos. Dois quilos, ó. Porque fica quinhentos, mais quinhentos, mais quinhentos, mais quinhentos, né? Quinhentos, mais quinhentos, um quilo. Mais quinhentos, um quilo e quinhentos, e mais quinhentos dá o quê? Dois mil. Dois mil gramas, que é o quê? Dois quilos, né? Desse jeito aqui, tá bom? Gente, agora eu vou apagar aqui a A, porque faltou a A, né? Gente, aí tem assim. Quantos quilos você pesa? A tia colocou o peso da tia, que a tia pesa 58 quilos. E vocês colocam o peso referente a vocês, tá bom? Agora a tia... A tia pode apagar isso aqui? Pra fazer a próxima? Posso apagar ou não? Pode. Posso, né? Pode. Pronto. Aqui, ó. Marque um X somente o que corresponde àquilo, né? Aqui eu tenho o quê? O arroz. Eu marco o arroz, gente? Marco, não marco, porque ele é vendido àquilo. Gente, vinagre é vendido àquilo? Não. Vinagre eu compro por quê? Qual é a medida do vinagre? Liquido. De litro, né? O vinagre eu compro a partir do litro, né? E fita? Eu compro a partir do... De quê? Eu compro a partir de quilo, fita, tecido. Eu compro a partir de metro, não é? E batata? Batata também eu compro a partir de quilo. Eu posso comprar meio quilo de batata, posso comprar um quilo de batata, dois quilos de batata. Batata também eu marco em X. Aí, agora que tem o açúcar, ó. Açúcar também, eu compro aquilo. Próximo. Tem o feijão, não tem? Vou colocar o quadradinho, nem coloquei. O feijão também, eu compro aquilo. O feijão também, eu compro aquilo. O refrigerante, eu compro aquilo. O refrigerante? Não. O refrigerante, eu não compro aquilo, tá certo? O refrigerante, eu compro a litro. A medida de capacidade é litro. Qual é o próximo? O carne. Carne, eu também compro aquilo. Carne, eu também compro aquilo. E frango, gente? Frango também. Frango também, eu compro aquilo. Posso comprar meio quilo de frango, posso comprar um quilo de frango. E o próximo? Fubá. Fubá também, eu compro aquilo. E ovo, gente? Ovo, eu não compro não. Ovo, eu compro o quê? A unidade, né? Ovo, eu não compro. Eu compro a unidade, né? Gente, ó. Tia, é porque eu imprimi, aí ficava embaçado, e tinha uma bolinha branca que ficava cobrindo um pouco da palavra chubá e da palavra ovo. Aí não dava pra ver. Acho que não foi na hora que eu fui compartilhar que deu esse embaçamento, viu? Gente, oi. Quem falou, tia? Gente, tá aqui. Eu, Miguel. Eu gosto de batata frita. A tia também gosta de batata frita. Eu adoro. A tia também gosta muito de batata frita. Gente, olha aqui. Fim doa a nossa aula. Bom final de semana. Fiquem com Deus e até segunda-feira, tá bom? Vou sair. Vou passar um minuto. Tia, tia. Oi. Tchau, tia. Tchau, meu amor. Tchau, tia. Tchau. Até segunda. Tchau, tia. 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 Tchau, Bruna. Tchau, tia. Eu sei. Mas ela ainda não chegou. E o que é que tem? Ela deve ter esquecido. Ela não pode ir pra aula, não. Ela não pode se esquecer da aula, as professoras não podem se esquecer da aula, não. Ela não vai sair, não. A tia nem esqueceu. 9h alguma coisa, saio. 9h alguma coisa, não é pra sair, não, Yanara. Já é 9h22 e a tia não chegou. Ela pode estar lá na sala dela falando tchau, tchau, tchau. Ou ela pode estar em outra turma e aí os alunos da outra turma estão assim tchau tia e ela não consegue sair. Aí ela saiu agora e pronto. Ou ela ficou sem conexão. Entrou, ela entrou. Bom dia tia Brenna. Bom dia, amor. Bom dia tia Brenna. Bom dia tia Brenna. Oi, mais uma vez. Bom dia de novo, né? A Yanara tinha falado que a tia tinha se esquecido. Aí ela falou assim, 9h alguma coisa eu vou sair. Aí ela falou assim, tu vai levar a fala. Não, meu amor, não esqueci não, tá certo? Eu falei pra ela que não pode se esquecer não. Eu estava na, até não, é impossível de esquecer, tá certo? Não tem nem perigo de esquecer. É porque eu estava na sala do quinto ano e às vezes a gente termina um pouco depois, né? Mas vamos lá. Eu falei pra vocês o que, gente? Que na quarta aula vocês deveriam estar com o caderno. Bom dia, Miguel, Letícia, Sara. Tchau, cara.